Oi pessoal, mais um vídeo no canal, Família Lima roda a vinheta! Oi pessoal! Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E seguir a gente no nosso Instagram. É isso aí galerinha, então vamos lá continuar. Fala a nossa brincadeira, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, começar, vamos lá. Vai! A, B, B. Nome de pessoa com B, Bruna. Bruna! Fruta, banana! Vamos lá? Eu falei primeiro que ela, viu gente? É! A Chloe querendo brincar, olha gente, chamando. Vamos lá! Objeto com a letra B. Bola! Bacia! É... País, não. Lugar com a letra B. Bar, Barcelona. Não, Barcelona não tinha, né? Bela, não, deixa eu falar outro lugar. Bahia! Barão, que é uma coisa. Bela, Beto Carreiro. É o lugar. Belo Horizonte, então. Ah, ei! Olha, ela tá tão te chamando que ela tá puxando a tua roupa. Vamos lá! Próximo é... Barananã. Barão, B, Bruna. Black. Não, na inglês não. Vamos lá! Próximo vai ser animal! Boy! Vamos lá! Errou! Aê! Quase não sai. Vamos lá! Próxima rodada. A da Edonha. Comida com B. Não, Jéssica. Comida com B. Olha, essa cachorra. E? Hum... Baião! Vixe! Valeu, faz dois juntos, vamos lá. Não, eu ganhei. Vamos lá! A da Edonha. A da Edonha. A, B, C. Então, já foi. C não. Foi o B agora. Vamos lá! C. Número com C. Que pesa com C, Carolina? Cristina! Vamos lá! Animal com C. Cachorro! Cavalo! Vamos lá! É, cor com C. Caramelo. Cor com C. Nossa! Ajuda, ajuda, gente. A Mamãe Lima, cor com C. É... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não sei, passou, vamos lá. É fruta com C. Passou, com passando. É isso. Vamos lá. É o quê? Cor com O. Cor não. Fruta com a letra C. Carambola. Caju. Caju! Não, a Rácio falou. Ah! Vai! Próximo. É o lugar com C. Caracas que fica em Venezuela. Croácia. Vamos lá! Tá faltando o quê? Objeto com letra C. Cadeira! Pensando. 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 É isso aí, família Lima B. Essa alegria e diversão para a sua família. Venha se divertir com a gente, galerinha. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Continuando, vamos lá. A dedonha A. Letra A. Auricélia. Amarelo. Vamos lá. Animal com A. Abelha. Não. Anta. Anta. Abelha, não. Não, agora você fala de animal com A. Não, era esse mesmo. Anta. Não, não era esse não. Fala animal com A. Não, era esse. Na minha mente. Andaluzia. Andaluzia. Andaluzia espanhola. Antártica. Acre. Acre. Antártica. Vamos lá. Objeto com A. Argola. Vamos lá. Tic-tac, tic-tac. Cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo. Arrumação. Aê! Ih, ela acertou, galerinha. Falta o quê? Falta a cor com a letra A. Não, já foi. A cor. Animal com A. Comida. Anta, já foi. Não, comida não. Comida com A. Arroz. Arrumação. Não. Cinco, quatro, três, dois, um. Pera. Peixe na carruça. Não, não. Acabou o tempo. Acabou o tempo. E a Mamãe Lima ganhou. Então, galerinha, esse foi o nosso vídeo. Espero ter gostado. Se tiver gostado, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, galerinha. Tchau. Tchau. Fui. Tchau.